Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindo mais vídeo, guys. Hoje mais um dia no CSGO.net. Pessoal, tô hoje aqui com o Tadão e o M9. Dá um E aí, pessoal. Opa! Cara, vocês viram essa caixa nova aqui? 1CS. Qual? 1CS, RD. Loli! Não entendi não, parece ser Mortal Kombat. Pessoal, hoje estamos na semana da Cartoon Week aí com 23% de desconto. Cara, não entendi, 23%. Lembrando, você utilizando o Cote 5 Friend, além de ganhar um brinde garantido, você ainda ganha 40% de bônus aí. Você já ganha 40% a mais do que você depositar aí. Já saindo o Profitão, ainda ganha um brindezão garantido aí. Cara, estamos realizando as remessas aí. Depois desse vídeo aqui vai ter mais uma remessa. Aí estamos aguardando o novo reestoque para começar a enviar de novo. Lembrando que meus brindes são ilimitados. Pode utilizar aí quantas vezes quiser para estar recebendo, beleza? Então, Adão, começa o Cacau aí. Fallen ou Coldzera? Fallen. M9? 5? 666? Yeah. Caramba. Só vai. Será que o Carambit Tiger Toof? Deça uma boa aí. É casinha bonita. Por que não passou, cara? 15, 30, 15, 15. Não, péssimo. Nossa senhora, péssimo. Abra um Code? Ah, péssimo. Abra um Code. Acho que não dá não. Dá sim. Oh, dá. Toma. E começa a abenhar o Pica-Pau lá, ué. É, os Bonus Points não foi não aqui. Pica-Pau, tá louco? Bonus Points não foi boa. Abra um do Pica-Pau, cara. O que vai 1,50 vai fazer, Todão? Se eu venho aqui, eu confirmo. Né? É, fala do Todão, né? Vai vir, ó que vai vir. Cara, vamos começar a abrir um 10 Bob Esponja. Bora lá. Mano, olha as faquinhas que tem aqui, cara. Olha isso, cara. Olha isso. Uma talãozinha, uma talãozinha. Vai, eu tenho uma feia disso, então você tá terminando o vídeo. Olha. Olha. Ah, a caixa... A caixa tá... Vamos abrir toda essa caixa hoje, bora. Vamos. Cara, tem muita coisa... Olha isso daqui, mano. Tem muita... Olha isso, cara. Tem muita coisa cara nessa caixa. Se a gente sair no prejuízo hoje, a gente é muito azarado, cara. Olha isso daqui, mano. Olha esse... Cara, olha esse Scalch, cara. Nossa. Cara, tem muita coisa cara nessa caixa, mano. Olha isso, velho. 54, prejuízo. Bora lá. Lightning Strike, Fade. Mano, essa talão aqui, eu tava feliz. Essa é a baioneta também. Aí pode vir duas facas, se você quiser. Olha a talão, ficou do lado, olha. Mano. Split Street. Mano, umas 10 assim move também, seria ótimo. O negócio é só dando um azar nessa caixinha, não é isso? É aquilo que eu falo, nunca abro muito de uma caixa só, cara. Achando que se eu for errar, é grande. Mas a gente tá fazendo aqui, bora lá. Cara, a caixa, o saldo já tá acabando já. A gente não dropou nada, cara. Olha aí a Fade do lado. Eu tô torcendo pra na última vir uma Fade, uma talão aí, alguma coisinha aí, mano. Bora lá. Uma Lightning Strike, né? Uma Lightning Strike já seria uma salvação. Essa Simona... Essa Simona... Não, mas essa Unitide aqui também já seria ótimo. Caraca, mano. Só tá vindo cocô. Não vai nenhuma pra salvar. Muito prejuízo. Vem a Luvinha aí, vai. Nossa Senhora. A única coisa que vende pro Fade até agora foi a Neonorm umas 3 vezes. Se é mais humilde, eu quero a Shadow. Não é, mas Shadow não salva nada, não. Mas é mais humilde, né? Caraca. Quando vem caro, vem isso daqui. Jurei que ia ser alguma coisa pica, tá ligado? É, manos. Caixa do Bob Esponja. Reprovada. Vocês sabem que eu sou sincero. Quando eu testo tá boa, tá boa. Essa semana, meu Deus do céu. Ou essa caixa tá muito ruim, ou eu sou muito azarado. Um dos dois, cara. Não é possível não, cara. Nada de profite, cara. Que isso, cara. Não é possível. Mano, 900 dólares virou quanto? 560. Não, negativo. Caixa do Bob Esponja é reprovada. Não abra. Abra qualquer outra caixa aí. Tem várias outras caixas no site. Caixa do Bob Esponja é reprovada. Pelo valor, né? Né? Vamos pra essa caixinha com uns case aqui. Bora abrir 10 dela? Olha lá. Cara, bora. Flipzinha, flip. Olha, flipzinha, ó. Olha essa canambite. Olha essa K, Tadão. Olha isso. Essa K aí. Eu ainda vou comprar uma K dessa. Olha, olha. Anota aí. Ó. Ó. Mano. Ó. Ó. Prejuízo. É. Hum. Caralho. Cara, é que ela é cara. Ela é cara, mas ela já foi melhor que a outra. Quando eu tirar essa K, a Gouge vai passar pra mim. Fé. E aquela M4 aí? Passa. Se passa, né? M4 de biquinho ali. Qual? Qual? Eita, 2 mil dólares? Ele tá pegando. Ele tá pegando. É. Essa K aqui é de caro pra caramba. É bem humilde. Mas fala pra você. Tá melhor que a Lula essa aí. Essa K tá melhor que a Lula. Massifica, né, mano? 1,5 reais não é barato também, né? Veio. Ah, vem cá. Dá prejuízo, mas não é um prejuízo muito. Cara, hoje a gente tá na Zika. Ela deu prejuízo de 300 dólares, cara. Como que não é absurdo? É, deu. Nossa. Hoje a gente tá... Sabe essas caixas do CS aí, ó? Não, hoje a gente tá na Zika. A gente tem que ir atrás de Lightning Strike, cara. Lightning Strike, salva o vídeo, né? Tá na Zika, tá louco. Vamos lá tentar recuperar, pessoal. É tudo ou nada. Hoje a gente acordou Zicada, cara. Não é possível que duas caixas da cara sejam tão ruins não. Acho que a Zika é a gente mesmo. Quase. Caramba, passar assim... Né? Logo, 5. Vamos ver. Nada. Não. Nossa, mano. A gente tá Zicado hoje, tá? Que que é isso, cara? É, mano. Tem dia que você acorda com o pé esquerdo. Eu acorda com o pé esquerdo hoje. F. Tem dia que você acorda com o pé esquerdo. Não, mãe. Porra. Não só um, mas tinha... Uma! Não, mas isso daqui a chance é mínima, cara. Isso daqui a chance é mínima. Panda, quantos dólar você abriu aí, Panda? Não importa, cara. Isso daqui a chance é mínima, cara. Não é assim. Se fosse fácil, Tadão, todo mundo profitava, cara. É, Tadão nunca teve a chance de profitar, né? Isso aí você tá lembrando que você é a Zika, né, cara? Você é a Zicada, você tá na... 3, 6. É, Tadão, sai daqui rapidão. Um minuto. Segurou. Ele é Zicado, pessoal. Pode ser que agora que ele saiu, a gente ganha alguma coisa. Vamos ver. Não, não veio. Nossa. Hoje não é nem o Tadão que tá Zicando. Hoje acho que a Zika sou eu e o M9 mesmo, cara. É nóis. Mano, hoje a gente acordou com o pé esquerdo, pessoal. Acontece, tem dia que... Ah, vai. Tem dia que não vai. Tem dia que você acordou Zicada é dormir e esperar outro dia pra postar. Não tem o que fazer. Tem dia que não é o dia, tá ligado? É aquilo. Hoje foi... Nossa, RIP de 100% aí. Nossa, foi horrível essa abertura. Horrível, horrível, horrível. Mas tá bom. Próximo vídeo a gente espera aí. Próximo vídeo eu tento fazer um contrato bem louco aí. Faz dia que eu tô querendo fazer um contratão aí. Nossa. E é isso, guys. É isso. Dá um tchau, M9. Hoje foi o dia do RIP. Hoje foi. Acontece, né, mano? Acontece na melhor família. Sempre tem o dia do RIP. Mas é isso, guys. Valeu, falou, fui.